Bom pessoal, essa aula a gente vai fazer um reconhecimento básico dos arquivos que a gente deve modificar para customizar o Eclipse. Lógico que mais para frente a gente vai renomear algumas coisas dele. Então eu vou abrir ele só mais uma vez aqui para a gente ver de cara esse logo aqui do Eclipse, eu quero tirar isso aqui. Quero tirar esse, achar esse cara lá. Vou cancelar aqui. Aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar .jpg eu quero todos os arquivos .jpg. Então tem o background aqui já deles, eu vou trocar pelo meu. É de 1593, esses caras aqui eu vou trocar. Outro background aqui eu vou trocar. Tem bastante, tem muito arquivo aqui para trocar pessoal. Então esse tutorial sobre como customizar o Eclipse pode ser um pouquinho maior. Mas de início eu quero tirar aquele logo do Mars. Então eu tenho que procurar ele aqui. Tem que achar ele aqui. Aqui tem um banner, ok, não tem nada no Mars. Vamos procurar .png. .png. Deixa eu ver aqui. É facinho, tá? É só trocar as imagens. Mas aí depois tem uma parte de código para a gente mexer. Então eu vou trocar as imagens que 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 eu vou trocar deixa eu procurar por alguns termos aqui, eu posso até já ter passado ele estou passando meio rápido mas só para agilizar aí já abre o já abre o Photoshop já vai abrindo o Photoshop aí para poder para a gente não perder tanto tempo fazendo isso então estou só ensinando aqui para você a maneira que eu iria fazer para identificar aquele cara mas aqui dentro do conceito MERS tem um monte, então vou colocar background background deixa eu abrir esse cara aqui isso aqui opa, acabei fechando deixa eu ver aqui check ground tá, então vou colocar aqui BG BG aqui o splash, na verdade era splash pessoal tá, então a gente já identificou aqui quem é um cara que a gente vai mudar um dos caras que a gente vai mudar um, ou é esse splash aqui tá, deixa eu só verificar inicializar ele de novo para a gente ver aqui então vamos ver como é que é o splash dele tá, não, é uma tela cinza tá, eu vou fazer o seguinte pessoal, esse vídeo aqui eu vou procurar tá, e logo na sequência mas só para só para não passar em branco tá, vamos vamos abrir aqui você já deixou o port table aberto tá, é um photoshop portátil portátil né e aí ele tem tem como a gente está utilizando ele é se ele demorar um pouquinho mais para abrir você executa ele como administrador porque ele cria algumas pastas também subpastas no seu no seu windows tá, então eu vou aceitar aqui eu acho que esse processo de procurar as imagens tem que ser feito não pode ser feito em vídeo senão aí demora muito tá mas aí logo na sequência eu já já entro com vocês mostrando onde se encontra esse arquivo qual o termo que eu utilizei para para encontrar ele bom pessoal essa aula a gente vai fazer um reconhecimento básico dos arquivos que a gente deve modificar tá para customizar o Eclipse tá lógico que mais para frente a gente vai renomear algumas coisas dele tá então eu vou abrir ele só mais uma vez aqui para a gente ver de cara esse logo aqui do Eclipse eu quero tirar isso aqui tá quero tirar esse achar esse cara lá vou cancelar aqui aqui dentro eu vou fazer o seguinte eu vou colocar ponto jpg eu quero todos os arquivos jpg tá então tem o background aqui já deles eu vou trocar pelo meu tá é de mil aqui ó mil 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 quinhentos e noventa e seis mil quinhentos e noventa e três né esses caras aqui eu vou trocar outro background aqui eu vou trocar né tem tem bastante tem muito arquivo aqui para trocar pessoal então esse tutorial sobre como customizar o Eclipse pode ser um pouquinho maior tá mas de início eu quero tirar aquele logo do Mars tá então eu tenho que procurar ele aqui tem que achar ele aqui tá aqui tem um banner ok não tem nada no Mars vamos procurar ponto png png deixa eu ver aqui é facinho tá é só trocar as imagens né mas aí depois tem uma parte de de código para a gente mexer tá 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 E aí Deixa eu procurar por alguns termos aqui Eu posso até já ter passado ele Estou passando meio rápido Mas só para agilizar aí Entendeu? Já abre o Já abre o Photoshop Já vai abrindo o Photoshop aí para poder Para a gente não perder Tanto tempo fazendo isso Então estou só ensinando Aqui para você a maneira que eu iria fazer Para identificar aquele cara Mas aqui dentro do conceito Merce tem um monte Então vou colocar background Background Deixa eu abrir esse cara aqui Acabei fechando Deixa eu ver aqui Check background Tá? Então vou colocar aqui BG BG Aqui O splash Na verdade era splash Pessoal Então a gente já identificou aqui Quem é um cara que a gente vai mudar Um dos caras que a gente vai mudar Um ou é esse splash aqui Tá? Deixa eu só verificar Inicializar ele de novo Para a gente ver aqui Então vamos ver como é que é o splash dele Tá? Não É uma tela cinza Tá? Eu vou fazer o seguinte Pessoal Esse vídeo aqui Eu vou procurar Tá? E logo na sequência Mas só para Só para não passar em branco Tá? Vamos Vamos abrir aqui Você já deixou O port table aberto Tá? É um Photoshop portátil Portátil E aí ele tem Tem como a gente está Utilizando ele Se ele demorar um pouquinho Mais para abrir Você executa ele como administrador Porque ele cria algumas pastas Também Subpastas No seu No seu Windows Tá? Então eu vou aceitar aqui Eu acho que esse processo De procurar as imagens Tem que ser feito Não pode ser feito em vídeo Senão aí demora muito Tá? Mas aí logo na sequência Eu já Já entro com vocês Mostrando Onde se encontra esse arquivo Qual o termo que eu utilizei Para encontrar ele Fala galerinha Beleza? Então eu estou voltando aqui Com mais um Uma série de Vídeo tutoriais Só que esse daqui É um especial Que eu estou fazendo Certo? Então o lance é o seguinte Eu vou fazer uma coisa aqui Que não é Não é lá Essas coisas assim Que Vamos dizer assim Que não é uma coisa Tão comum De se fazer Mas é bom Você Para quem gosta Para quem quiser Customizar Então o lance é o seguinte Customizando o eclipse Então assim A gente vai fazer Deixa eu extrair aqui Esse eclipse Eu tenho a última versão MERS A gente está no ano De 2016 Ok? Então 27 de 4 de 2016 Hoje eu quero fazer o seguinte Eu vou fazer uma videoaula Diferente A gente vai fazer o seguinte Para essas videoaulas A gente vai utilizar um pouquinho Mais o Photoshop Então não tem muito lance De programação É interessante Que você tem o Notepad++ Ok? Esse cara aqui Então eu estou descompactando Esse cara aqui Ali são os arquivos Do curso de Spring Que eu acabei fazendo Legal Aqui tem uma série De wallpapers Que eu fiz Que segue sempre O padrão Toda vez que eu faço Uma videoaula Eu mudo o plano de fundo Para deixar bem de acordo E deixo também Para fazer o thumbnail Para os vídeos do YouTube Então pessoal Essa videoaula aqui Essa série de videoaulas Que eu vou fazer É modificando o eclipse Logo em seguida Eu vou fazer Uma série de videoaulas Modificando o Apache Tomcat Então assim Se você trabalha Em uma empresa Você quer mostrar Uma coisa legal Para os seus amigos Ou fazer Com o logo Da sua empresa Meu Vai em frente Entendeu? Dá muito certo Fica muito bacana Fica bem Uma coisa bem corporativa Mesmo Você modificar A ferramenta Você deixar ela Toda customizada De acordo com as necessidades Da empresa Tem o lance De plugins Só que Em relação a isso Eu não vou entrar Em detalhe agora A gente sabe Que o eclipse Quando a gente roda Ele Ele se instala Por mais que ele Seja um executável Ele acaba se instalando Em outros lugares Então Basicamente Essa daqui É a introdução O vídeo Introdução Eu peguei A última versão Atual Para mim Hoje É o eclipse Mars Ok Eu vou executar Ele aqui Sem problema Nenhum Eu vou executar Ele aqui E aí a gente Vê esse plano De fundo É isso que a gente Vai trocar Inclusive A gente vai trocar Também o ícone E algumas Outras coisas Dele Então assim Você pode deixar Ele com a cara Do Vamos dizer assim Do IntelliJ Para quem curte o IntelliJ Não tem muita diferença Pessoal Olha a dificuldade Que é para esse cara abrir A minha máquina Não é tão ruim Assim Está procurando um workspace Eu vou criar uma nova Para ele não bagunçar As minhas outras Então essa workspace Aqui vai ser Customizado Pessoal Depois que a gente Fizer as modificações Você pode guardar O eclipse E pode também Repassar para os seus amigos O interessante É só que você Preste bastante atenção No que a gente vai fazer Nos vídeos aqui Para você Compreender Como é que é O funcionamento Do eclipse Tem algumas configurações Que ele já está gerando Desse Mars Aqui No meu usuário Enquanto você Executa a primeira vez Mas isso não impede Que você customize E repasse para os seus amigos Então a gente vai dar Uma modificada geral Nesse eclipse aqui O que eu vou pedir Para você Eu vou criar uma pasta Aqui Que seria A pasta do Eclipse Eu vou colocar aqui Eclipse X Pelo eclipse E customizar Sua ferramenta também O que a gente vai precisar Para esses tutoriais A gente vai precisar Do Photoshop Ok Então se eu entrar aqui Nos meus programas Eu tenho os Meus piratinhas Aqui da Basicamente da Adobe Cadê? Cadê Adobe? Aqui Ferramentas da Adobe Eu tenho um Photoshop Portable Vou copiar ele para cá E vou mandar para vocês também Junto com os arquivos Para vocês Caso Vai estar lá no Dropbox Caso você queira também Copiar uma versão para cá Então vai ter aqui também Então tudo que eu utilizar Aqui nesses vídeos Tutoriais Vocês vão ter Então assim Esse vídeo se encerra por aqui Eu não quero vídeos grandes Eu quero vídeos curtos Para você ir pegando No passo a passo A gente vai customizar E vai trocar todo o Eclipse Vai deixar ele todo customizado Então um abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.